Capítulo 18 São chegados os tempos, sinais dos tempos São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade, em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos nada mais exprimem que uma crença poêria ou sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo desprenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve uma negação da providência. A segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo há experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. De duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e insensível, a outra caracterizada por mudanças bruscas, a cada uma das quais corresponde um movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados, quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão sujeitos a leis, como os que se verificam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. Por isso, é que o movimento progressivo se efetua, às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou a uma nação, de outras vezes de modo geral. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas. Tudo o que é efeito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza o movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente, e que, depois de ter estabelecido leis, se haja recolhido a inação, deixando que as coisas caminhem por si sós, Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse ele um só instante de atuar, e o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável acionado por um número incontável de inteligências, e um imenso governo em o qual cada ser inteligente tem a sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais e isolados, que se nos afiguram irregulares apenas porque circunscrita é a nossa visão. Se lhes pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que tais irregularidades são apenas aparentes, e que se harmonizam com o todo. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas intuições antiquadas, restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E, para isso, faz-se preciso destruir tudo o que superecite neles, o egoísmo e o orgulho. Tal período em que Doravante vão entrar e que marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase, que neste momento se elabora, é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade viril ou é da juventude. Ela podia, pois, ser prevista e predita de antemão. E é por isso que se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. Nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se. E os homens, que mais opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau grado. A geração futura desembaraça das escórias do velho mundo e, formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem quanto ainda deixa a desejar a atual ordem de coisas. Depois de se haver, de certo modo, considerado todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que, entretanto, se possa ainda definir claramente o que seja. É isso o efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações, que são como que o pressentimento de um Estado melhor. Mas há uma mudança tão radical como a que se está elaborando, não se pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam. São as da humanidade. Se a Terra já não tem que temer os cataclismos gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cujas causas, do ponto de vista científico, se encontram explicadas nas instruções seguintes, promanantes de dois espíritos eminentes. Extrato de duas comunicações, dadas na Sociedade de Paris e publicadas na Revista Irritê de outubro de 1868, página 313. São corolários, das de Galileu, reproduzidas no capítulo 6 e complementares do capítulo 9, sobre as revoluções do globo. Cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações, etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Porém que, como as revoluções mais breves passam por todos os períodos, desde o de nascimento até o de um máximo de efeito, após o qual há decrescimento, até o limite extremo, para recomeçar em seguida o percurso das mesmas fases. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças, revoluções essas cujos efeitos, consequentemente, se lhe apresentam com caráter de novidade e de espontaneidade, ao passo que, se seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos, veria, entre aqueles mesmos efeitos e suas causas, uma correlação de que nem sequer suspeita. Esses períodos, que pela sua extensão relativa, confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes na duração eterna. Num mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem um sobre os outros. Todas as influências físicas são nele solidárias e nem um só há dos efeitos que designais, pelo nome de grandes perturbações, que não seja consequência da componente das influências de todo o sistema. Vou mais longe. Digo que os sistemas planetários reagem um sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultantes do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe. Digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência das de que ela se aproxima. De sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até ao átomo. Daí, em cada mundo, revoluções locais ou gerais que se não parecem perturbações porque a brevidade da vida não permite se lhes percebam mais do que os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são, para a inteligência humana, um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir leis da natureza. Mas a matéria orgânica a seu turno reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobrecitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. A efervescência, que, por vezes, se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditaio, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebra toda a má vontade humana, árago. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise que é, para o gênero humano, o que são, para os indivíduos, as crises de crescimento. Aquelas se tornam, muitas vezes, penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio, há quase um século, no trabalho da sua transformação, pelo que a vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que empelida por invisível força. Assim continuará, até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar, então, acha lá muita mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. nada tem isso de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela tem de voltar, sendo pois natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certo de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como entre vós. Indivisível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele volver. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se então durante algum tempo verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade, reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos, trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças, ditosos os que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses quantos forem os proveitos que deles alfiram. Dr. Berry Do que precede resulta que, em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições, que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes. Que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos, que se demasiado curta é a duração de certos períodos para que os homens os apreciem. Outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem e as quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição lhes sofrem o contra-choque e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa, no que, em realidade, mais não é do que a execução das leis da natureza. Se pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos, para os que com eles não se acham familiarizados, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescência e intensificação desusadas dos flagelos destruidores, que não são nem causa nem presságio sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu que mais não são do que meteoros sem a abrogação das leis naturais. O vulgo, porém ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente quando feita por seres desmaterializados que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimento direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos, do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico, pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução. A humanidade é como um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas evoluções através dos tempos e ver-se-á a vida das diversas raças marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. A terrível epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da Ilha Maurícia teve a precedê-la tão extraordinária e tão abundante chuva de estrelas cadentes em novembro de 1866 que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença que reinava desde alguns meses de forma muito benigna se transformou em verdadeiro flagelo devastador. Aquele fora bem um sinal no céu e talvez nesse sentido é que se deva entender a frase estrelas caindo do céu de que fala o Evangelho como sendo um dos sinais dos tempos. Pormenores sobre a epidemia da Ilha Maurícia Revista Irritê de julho de 1867 página 208 e novembro de 1868 página 321 A Gênese Os milagres e as predições segundo o Espiritismo Obra de Allan Kardec Audiolivro da Canora O Audiobook Produzido e editado por Leonardo Martins Baseado na obra em domínio público Locução de Andréa Tavares pe thou a a Obrigado.